Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de som dos inscritos. Se você está esperando o seu vídeo, vai ser agora. Só lembrando, sempre fazemos lives ao meio-dia, né? Se você quiser perguntar alguma coisa, nós estamos sempre online meio-dia. Varia ali de 11h30 até meio-dia mais ou menos aí. Sempre fazemos uma live, viu? Se você quiser fazer qualquer pergunta online, hoje, amanhã sempre vai ter lives aí no canal para a pessoa que quer perguntar alguma coisa online, certo? Então vamos lá. Som dos inscritos vai ser agora. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E também deixa um gostei, deixa um like, comenta aí onde você mora, faz algum comentário que é bom para o canal. Tem muitas pessoas que falam, não estou recebendo mais notificação. É porque você não dá um gostei e não comenta. Se você comentar, sempre o YouTube vai recomendar esse vídeo para você, certo, gente? Então vamos lá. Bora lá apresentar o som da galera. E o primeiro som que a gente vai apresentar aqui é o som do nosso amigo Nathan, né? Ele que mora em Sergipe. Pensei que era o Nathanzinho. Olha o falante aí, choker, né? Bota no médio de 10 aí. Parece muito com a minha caixa, né? Minha caixa aqui parece o modelo dela, né? Eu fui a do Rodrigo Flores. Tremendo as coisas aqui, né? Ah, dizer que tem um grave aí dentro, né? Que jingue aí. Só eu... O cara botou o grave dentro do armário. Isso aqui é que é gambiar. Eu estava ouvindo de longe. Não dá para ver qual é o grave. Bixão fechou aí dentro. Está de cartilho, né? Mas está atrelando, né, cara? E lasca, né? Top, viu? Eu estou parando aqui porque está direito de autorizar essa música. Até na minha vinheta, rapaz. Eu dançando, eu direito de autorizar. Tenho até que trocar a música agora. Tá aí o som do nosso amigo aí, Natan, viu? Diretamente, Sergipe. Tamo junto aí. Todo o Brasil participando. Eu sou Raíl Lançon. E agradeço demais por você seguir o canal. E agora vamos ver o som do nosso amigo, Cássio Rodrigues, né? Ele que mora em Rondônia, né? Abração pessoal do Rondônia aí. Tamo junto. Caixa, trio, MD, 1800, 4 ohms. Tem o processador aqui. Todas as paradas aqui. Fonte, tarampos também, né? Eita, tornadão aí, top. Rapaz, bem novo. E é bonito, viu? Eu vou comprar um Vulcão, né? Que eu já estou procurando o Vulcão mais em conta. O preço que está muito caro. Pelo menos aqui em Teresina, né? Ver se encontra mais barato. Mas depois eu vou comprar um Tornado também. Fazer a caixa frontal. Mostra para vocês o bagulho. MD, aí tem 3 mil, né? 1.800. O item se envola, cara. Processador da Stetson. E uma fonte aí. Por isso que era da Nova, né? Essa aqui é das antigas ainda, né? Hip Hop. E misturou aí, né? A caixa amplificada. A caixa amplificada, é interessante, né? Eu gosto. Misturou caixa amplificada com o grave ali, cara. Imagina como é que está dentro de casa, viu? Olha o jeito que ele fez, cara? O que tem gente aí? Não, tem a caixa amplificada. Olha aí, o cara montou ali um som completo, né? É, eu sempre passo essas ideias. Monte o som, faça tal. O importante é ter som aí. Essas caixas aqui, toca como médio. E as altas, né? Olha aí, ó. A sintonia dela aqui tudo. Os cortes daqui também. Tá aí os cortes que ele usa, né? Show, show, show. Parabéns nosso amigo Cássio Rodrigues. Eu gostei aí da ideia do som, cara. É, mim. Toca quem tem som. E agora vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Andrei, né? Lacerda. Aqui um som aqui interessante, né? Carro sedã. Só na em pé, né? Essa que seria o Jebo Obis. Principalmente a de Long Net, né? O pessoal periquete. Essa música estourou, hein? Pegue Guaraná. Eu quero Guaraná. Só interessante ele botar aqui os médios mais em cima um pouco, né? Muita gente faz, bota os médios aqui embaixo. Perde o som todinho, cara. Eu já fiz isso. Perde o som demais. Aqui não é um Eros, não, né, cara? Estou parando aqui porque dá direitos autorais, né, pai? Essa música é massa, hein? Mas no KBAB vou ouvir isso aí, é bom no mar. O som no 45. Eita, é bom no mar. Parabéns, nosso amigo Andrei, papai chama. E agora vamos olhar aqui no som do nosso amigo Cabeça TV, né? Bote de 800 aqui, né? Uma fonte aqui de 60 amperes. Caixa Bob e Top, viu, pai? Tem que botar uma mesa na minha, viu? Ah, é pequenininha, né? Tá vendo aqui o gravezinho aqui? Ah, viu? A gente até toca toda alinhada, cara. Alinhada mesmo com RTA. Meu amigo, toca demais. Faz vergonhão. E o som é forte, viu? Eu fiquei impressionado quando eu vi essa caixinha lá da Ilma. Nosso amigo Lázaro tem uma caixa, né? E eu fiquei impressionado com o som dela. Show, rapai! Tamo junto! E agora vamos olhar aqui no som do nosso amigo Cleano, né? Eu sou da cidade de São Bento, Paraíba. Um abração com o pessoal do Paraíba aí participando aí do canal. Agradeço demais para a galera aqui no Som do Homem. Lá apresentar, aparece... E aí, Railan Som. Beleza? Meu nome é Cleano. Também trabalho com som. Eu fabrico caixas Bob. E hoje eu vou estar mostrando aí uma caixinha Bob que eu fiz para mim. Vou estar ali apresentando ela aí. É isso aí, Railan. Essa daqui é a minha caixazinha Bob. O pessoal fala muito bem desse alfante outdoor, né? Toca seco, um pouco sub. Dizem que é top. Também tem aquelas outras... Ixi, Marilu, me preparado, ó. A gente não usa ali, né? Mas hoje eu vou ali apresentar essa daqui, né? Rapaz! Aqui eu estou usando um aparelho simples, né? Mas eu pretendo botar um aparelho da Paine. Estou usando o Super Twitter da JBL. Aqui um cono da JBL. A cor nele tem uma D200. Estou usando esse medzinho aqui de 300 watts, também da JBL. Eu gravo. Eu estou usando esse sub-UFO da Bomber. 500 watts RMS. E eu sou coreano aqui também. Aqui atrás, na parte de módulo. Estou usando esse processador da Stetson 2448. Estou usando também o LED digital. Essa minha aqui queimou, cara. Ô, rapaz! Estou usando esse módulozinho aqui da Sondisto. Pro médio. Estou usando esse módulo aqui. O DS800 de quatro canais. Estou usando o Brito. Para o grave, né? Para o grave. E estou usando um canal para o Twitter e outro canal para a corneta. Na parte de alimentação, estou usando aqui essa fonte da usina. Graçado é para essa malinha nelas, né? 50 amperes. Então, Raylan, vou colocar ela para tocar aqui algumas músicas. Boote aí, Boote. Boita, viu? Caixa linda da bexiga. Parabéns pelo trabalho, viu? Você faz umas caixas, tu é doida. Tremendo as coisas, ó. Show, viu? Linda demais. O pessoal pergunta muito sobre o alto-falante, né? Eu não sei dizer. O pessoal gosta muito dele, né? Que é meio eclético o som dele. Show, show. Parabéns, nosso amigo Adriano. Tamo junto. Obrigado por apresentar o som, viu? Agradeço demais, viu? E sucesso aí nas caixas, viu? Parabéns pelo trabalho, cara. E agora vamos dar uma olhada aqui no som, nosso amigo Daniel Almon. É, Manoel, né? Daniel, Manoel. O negócio aqui está forte, viu? Pensei que o som tivesse parado. Deixou o grave, né? Deixou o grave, né? Olha o bicho-papão aí. Muita gente me pergunta como é o bicho-papão. Olha ele tocando aí. Olha, rapaz. Olha só duas vias do som. Tá vendo aí, cara? A qualidade do som. Rapaz, esses autofones aqui da Tarampos. Cara, tu é doido. Impressionei, viu? Graça que eles vendem só de dois, né? Quatrocentos e pouco, se eu não me engano, no Mercado Livre. Cara, tu é doido. Tu é gatuitinha, tsss, tsss. Poesia linda, papai. Essa aqui está de respeito. Amor, bebedo em um botequinho de esquina. Cerveja e pina depois de um dia inteiro de trabalho. Qualidade da pila. Que fichidade. Maldade. Pesão. Pesão. Que fogo. Ó. O chão é forte, hein? Para abomberter um. Olha, cara, o acabamento aqui. Postei, viu, Daniel? Tu é doido, pá. Show, show, show o som seu. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Diogo. Sou de Orlândia, interior de São Paulo. Ximara, eu peço a... Cara, comprou um som aqui de... É, de tipo de show, rapaz. Deve alugar o som, né? É, minha amiga. Que toca que tem som, viu? Tem aquelas caixas lá em cima, né? Show, show. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Ednaldo. Rio Formoso, Pernambuco. Abração pessoal do Pernambuco aí. Participando aí do canal. Aí lançou um, velho. Aqui ele misturou o automotivo com o paredão. Será que esse rapaz gostou de som? Ah, pê, essas caixas aqui são potas. Tem diversas bexigas aqui. Sony, vixi, mano. Tem até amplificadores aqui, PA, né? Aí. Imagina isso dentro de casa, mano. Esse rapaz tem que ficar... Esse rapaz tem que morar fora da serialização. Aí tem um processador também aqui, ó. Tem uma tela ali, hein? Eu tô na boca. Rapaz, que loucura de nada. É, minha amiga. Se você gosta de ver som dos outros, diferente. Aqui é o canal certo, papai. Tem um amigo interessante demais. O pessoal faz um som. Olha o tamanho dessa mesa aqui. É, meu... Cara, aqui com a gente só é viciado, viu? E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Gildácio de Inhapupe. É, Bahia. Diz que ele tá montando o som ainda. Eita, só lendo meu som, ó. Eita, era decente aqui que eu botava. Só que aqui parece que é médio de 12, né? Tem esse jeito aqui, macho. Ah, se o negócio tá forte. Show, 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 rapaz. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Jandelson, né? Castro, ele que mora em Pindarama, né? Pindarama, Alagoas. Curu... Curu... Cripe. Cururipe. Cê é louco, hein, cachorreira? Esse é o Rayone Exclusividade. Sodoma aí, meu amigo. É topado. Tem gambiarra, não. O top do Piauí. Quer uma produção de verdade? Quero. Vai segurando. Segurando. Tudo isso, tem um tarantos aqui, né? Subão gostoso, viu? Escorrando aí. E é doido pra ver o som. Olha, cara, o som dele, ó. Gostei da montagem aqui, cara, ó. Um médio, deve ser uma TI, uma corneta. Ou estudo TI. Cara, gostei disso aqui, cara. Um grafo aqui, parece que é 18. Não sei se é Panzer. Tá parecendo o Panzer aqui. Cara, gostei da montagem, cara. Se eu soubesse que um som desse tocava tanto na minha vida, eu já tinha feito um som de três dias. Aqui, se eu não engano, é três dias, né? Ou não, né? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Ah, não sei se aqui é... Aqui parece uma D405, aqui parece uma TI. Opa! Gostei da montagem, cara. Mais força dois médio, né? Pra cima, assim. Uuuu, papai. Era o da Eros aqui. Parabéns, nosso amigo aí, Jardel. Você viu? Boa cheira do céu. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso... O som do nosso amigo Jefferson. Só que do homem é diferente também. Bora lá, já. Olha aí, rapaz. Um 4.5 da Eros parece que é de 12. Saber nem que existia esse gravo. Meu amigo, pra que tu quer duas fones de 200? O disjuntor não cai, não. Agora vamos pegar essas tuítas cornetas aqui e tem que botar aqui em cima, né? Fica em um lugar alto. É de 8 mil. Vou botar aqui, ó. 8 mil, bicho. Ah, Ridinga. Tu é 2, Jefferson, pelo amor de Deus. Vai devagar com esse som. 8 mil. Tu é som de 200. Tem paredões aí que não tem nenhum, Jefferson. Pelo amor de Deus. Não humilha, não. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo João Vitor. João Vitor CDs. O moral de não sei da onde. Isso aqui parece que só tem dor médio, né? Vai um paredão. Respeitado. Parece que é selênio esses graves, né? Show, 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 papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo José Santos, né? Ele que tem essa bob linda. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda do papai. Pessoa até um DVD aqui em cima. Show, show. Erozão aqui pesado. Eita, só lembra no meu Erozão. Vai chegar um novo Ero 4K, viu? Pra gente testar, viu? Logo vai ter vídeos aí no canal. Você que quer saber a minha opinião sobre o que eu vi no novo... É... 4.5 da Eros, né? 4.5 não, né? 4.0, é. 4.0. Você vai ver, viu? Top, hein? Viva tudo! Coisa linda, viu, José? Pensei que era um celular aqui, né? Ah, o celular. Massa, né? Você bota assim. O pessoal tá comprando muito aquelas telas de DVD. DVD nem existe mais. Aqueles tipo Android, né? Com a tela que você botar até em carro. Que a gente tá adaptando, botando no carro. Não sei a qualidade, né? Não sei se é como o Pioneer. Mas que você tem uma tela ali de 10 polegadas. Ou uma tela de 9 polegadas. Assim, no som fica top, cara. Fica top. Ou dá uma analisada quando tem uma bicha daquela ali. Pra me ver se dá certo. Bota no meu som. Cacho lindo. Acaba só no toque screen ali. Uh! Não sei a qualidade, né? Só coisa boa, ó. Parabéns, nosso amigo José, gente. Pelo amor de Deus. E agora vamos olhar aqui no som nosso amigo Lucas Lima, né? Ele que mora no Ceará. Olha o tamanho do som dele aqui, macho. Essa aqui ele misturou ele só com o automotivo aqui, né? Não sei se tem módulos. Com certeza. Tem um tanto de som desse aqui. Som gostoso, viu? Parece que é só um 400ms aqui. Tô vendo aqui não dá excesso, né? Você pensa que queimou o som, né? Interessante, viu? Parece que o... O toque CD queima e você põe na data, ó. Cara, ficou show, cara. Bora ver se tem graça. Bora, meu amigo. Cadê o graça? E é limpo o som, cara. Cara, uma boa ideia. Eu sei que tem um som aí queimado, né? Quanto mais a gente manda a gente ter esse mini-system, mais ele queima. É impressionante. Aqui tem um módulo 400ms, né? Dependendo do som, né? Dependendo da potência do som. Você só analisa direitinho, cara. Fica top. Parabéns nosso amigo Lucas aí. Chama na pressão, rapaz. E agora vamos olhar aqui no som nosso amigo Luiz Carlos, né? Ele que mora em Guarulhos, rapaz. Guarulhos. Olha o falando Guarulhos. Tu é doido. Só coisa boa. Olha só, cara, ó. Essa é a mãe e a filha, né? Tu é doido. Essa é a cara linda demais. Rapaz, que pena que esse médio aqui não tá em cima, né, cara? Bota ele mais pra cima aqui, senão perde o médio. Pode dizer que perde o médio. Eu já fiz isso aqui. Quase o som não sai mais, só de um, né? Tu é doido. Mas não sou ruim da bexiga, cara. Parabéns aí, nosso amigo Luiz. Ô, Luiz. E agora vamos olhar aqui o som do nosso amigo Magno. Ele é do Urbano Santos, né? Ele que mora no Maranhão. Ó, Maranhão. Participando aí o canal. Sejam bem-vindos, maranhenses. Eu moro aqui, pode dizer, do lado, né? Do Maranhão. Top demais. Interessante esse som, né? É, eu vi muito essa música. Olha aí, cara. Uma caixa tipo Euclides com a fã de frontal. Não sei se ele inverteu, mas parece que não. Show! Que pena que é a hora que começar o negócio. Mas tá, eu sou nosso amigo Magno. E agora vamos olhar aqui o som do nosso amigo Palio Magnata. Um abração, meu amigo. Chega na pressão. Vai passar agora o seu som aqui. Olha só o Rádio Power aqui. Eita, cara. Me lembro da primeira vez quando eu vi esse grafo tocando. Era uma caixa... Tipo uma caixa trio. Tava lá no carro aberto lá. Pressão, bicho. Eu disse, rapaz, que são foda. Chega no grafo, que é aquele... E grave forte. Eu vi só tinha um de 18 desse aqui. Gostei. A primeira vez. Foi a maior primeira vista que eu gostei da Rádio Power. Parece que é três vezes esse som. Não sei. Que pena que tá na frente do médio, né, cara? Dizem que atrapalha, né, o som. Achava estranho esse grafo, cara. Não vou mentir pra você. Eu achava feio. Hoje eu acho bonito esse grafo. Show, show, show. Parabéns, nosso amigo Palio Magnata, né? Tamo junto aqui. Gostou das coisas aqui. Show, meu amigo. Gostou espaço, né? Como tem. E agora vamos olhar aqui na paredinha abusada. Cuidado, cachorro, meu amigo. Cachorro passando ali. Que tá topado, viu, pai? Aê, rapaz. E essa aqui tá forte. Só lembrei da paredinha x-vídeo. Era um amigo lá da Ilma, na Rafael. Tinha um som lá com o nome x-vídeo aqui em cima. Aí eu postei até no tempo, né? O pessoal aqui, pô, é x-vídeo. Toca quem tem som, rapaz. E agora vamos olhar aqui no som do nosso amigo. Por falar em Rafael, tá aqui. Rafael de Feira de Santa. Não é o som dele, não, viu? Nosso amigo aí da Bahia. Bravo, ó, que são aí. Pra mim que vai ver esse som do som do descrito, tá? Gostei dessa burra... Não, não é. Essa espuma aqui da bicha aqui. Gravando, viu, essa bicha, né? Devagar, garanto que sua perna fica bamba Quando termina novinha Novinha Ó a fuleraia Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Aqui tem um grau forte, viu? De meu amor Já eu senti no teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado Bora, para aqui que dá dinheiro pra lá Cada que tu pode ser somia Ó onde é que tá as caixas ali, ó Deixa eu te chamar de meu amor Esse aqui, gente, ouviu, o Rafael Tá mojudo pra papai É uma caixa capetinha, né? Chamada e uma caixa o Cris Aqui, sério E agora vamos dar a lenda aqui Nosso amigo Renan Teixeira Ele que mora no Amapá Tá no junto aí, ó Só aqui, pequeno, né? Olha a lenda disso aqui Bora, gente Ouvindo um dança antigo, né? Ouvindo um dança antigo, né? Era mais É, meu amigo Toca aqui, tem som Não sei se isso aqui é uma placa É bluetooth Não sei se isso aqui Eu sei que é, né? Mas isso aqui Não sei se é pra regular E aí, meu amigo Esse meu tempo Eu soubesse que essas bichinhas assim Era assim Eu tinha montado Tamo junto Nosso amigo aí Renan, papai Chama E agora vamos dar a lenda aqui No seu nosso amigo Valdeir Vitor Então, Raylan Vamos começar aqui Vamos Um Pioneer Mixed Trax Um PX2 Um Voltimo Sequenciador Da JFA Um Controle Longa Distância Headline da JFA Um TS-400 da Tarampis Aqui atrás temos Uma fonte de usina de 120 E um 1200 Quatro saídas da Tarampis Aqui tem uma Bravox Aqui tem um médio de 8 350 ms Da Hardpower Uma de 405 da Selenium Eu quase botei essa boca aqui No meu som, né? Mas o espaço dela Essa aqui é Acho que é um 28 cm O que eu botei lá Era quase 40 cm É muito grande Mal sou dessas bichas, meu amigo Meu amigo E essa bicha tem uma baixa Chega Chega Treme você, meu amigo É, top Que pena Quase ninguém usa, né? Essas bichas aqui Agora que é Aquelas quadradas A LTS Mas essa bicha aqui Toca, meu amigo Principalmente as antigas As antigas Mas também Tem que ter espaço, né? Olha o tamanho Parece outra coisa, né? Mas meu amigo É pressão Bota duas Naquela da JPL Aquelas pequenininhas, né? É 14 Não sei o que Lá, 12, sei lá No bozinho Bota duas Aquelas antigas Essas aqui é um pouquinho menor, né? Tem uma D200 Olha, por falar nelas Aqui, ó 20, trio Ti Vou soltar aqui agora Solta aí No ritmo de sonjão Qualidade de sonjão, viu, papai? Parando aqui Que dá de vez Autoraz Estava na Bahia Voltado De novinha Contigo Meu raiá E tem morena Toca Quem tem som, né? Mas gostei do som, cara Tudo branquinho, né? Eu acho massa O som branco, cara Uh Vamos dar uma olhada aqui No som nosso amigo Eu Eu Salvei o nome dele E perdeu aqui o nome, cara Bora ver se ele fala No vídeo aqui Acho interessante, né, cara? Olha, diferente Tem um grave aqui Parece que é um tornado Pelo menos Tem um nome aqui Tornado No tampa poeira Duas cornetas Uma tweed Eu tenho Cinco vias de sonjão Olha Uma coisa linda aqui, cara Gostei do LED aqui, macho Modos aqui da Falco Essa música é mais Acho que eu tô todo arrepiado Olha aí, cara Bichona aqui Oversold, ó Ti Diferente, né? Dá pra ver o reparo, né? Atrás lá Transparente Top, viu? Olha o som aqui Parado aqui do lado Aqui Tchau, benção, papai Rapaz, isso aqui é foco, cara Só quem tem um som automotivo Em casa sabe Como o Mini System já era Tá, é louco Ainda tem um LED aqui Só que não tá acendendo, não, né? Aqueles que fica piscando Tô vendo aqui Top Olha, cara Top demais Que pena que não sabeu o nome seu aí Mas qualquer corrente Pode ser do, viu? Parabéns pelo som, cara Show, show, show Agora vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo Elton Ele que mora em Minas Gerais Tamo junto aí Olha, o bicho parece que ela acabou de botar, né? Tá novo, novo Placa MP3 Eu não entendi Foi isso aqui Que isso é ali mesmo Essa é uma tela pra botar, né? Que vocês viram ali em cima Um Bravox ali, né? Esses Bravox aqui são mais em conta O preço dele, né? Ah, nós ligado o som Só botar isso aqui Em cima da caixa de som Não sei se cai, né? Tem isso que trela demais Toca aqui a atenção Parabéns nosso amigo Elton Minas Gerais Tamo junto Toca aqui a atenção E agora vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo Deixa eu ver se eu consigo ler o nome dele Ian Lopes, né? Ian Lopes Tamanho do ímã, né? Alto falando bem A câmera não foca O ímã dele é pequeno, né? Olha o rito que fica Fica um grave seco, né? Olha Coisa que eu percebi O ímã pequeno Ficou seco, né? Mais pra voz Olha Não sei se é caixa TS2 TS Nossa, assim o nome Dessas caixas aqui Interessante Ó Agora com voz Tá vendo aí A bicha toca mesmo Quer dizer O alto falando Tá aí Caixa top Parabéns nosso amigo Estamos juntos Bem gente Hoje ficamos por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Sons e Esquitos Agradeço demais Todas as pessoas Que ficaram até o final do vídeo Não pularam o vídeo Procurando seu vídeo Então agradeço demais Comenta aí se você ficou Até o final do vídeo Que Deus abençoe a todos E cuidado com a política aí Não fique Se você está agonhado Brigando com os outros Para com isso Eu mesmo já saí Um monte de grupo Eu voltei na pessoa O pessoal Metendo na língua Não sei o que Lá Eu já saí Um monte de grupo Porque não vale a pena Você brigar com um amigo seu Com qualquer pessoa Então é melhor você sair do grupo Deixa o WhatsApp lá Eu já tive meu WhatsApp ali Para pelo menos Não querer discutir Porque isso Não vale a pena Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Cuidado com a vida aí Chama na abração